Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Henrique Nobre aqui. No vídeo de hoje, iremos praticar questões da nossa apostila digital para o concurso da Prefeitura de Silva Jardim, Rio de Janeiro. Questões sobre a lei orgânica municipal. Ao todo, são 50 questões sobre a lei orgânica e sobre o Estatuto dos Servidores. Está de R$ 39,97 por R$ 24,97. Eu vou deixar o link dessa apostila na descrição do vídeo e também nos comentários. Então, vamos lá pessoal, vamos praticar questões para a gente descobrir como que pode cair no dia da nossa prova. Questão de número 5 da nossa apostila digital para quem já tem ela impressa ou em PDF. Questão 5 diz, os poderes, temos aqui uma lacuna, municipais, independentes e harmônicos entre si, constituem o governo municipal, ponto. E a questão nos dá o seguinte comando, marque a alternativa que preenche corretamente a lacuna acima. Questão pessoal, para preenchimento de lacuna, que a banca pode cobrar também no dia da prova, nós temos que descobrir aqui quais são os poderes do município. É um tema que despenca em concursos municipais. A alternativa A diz, é o poder legislativo e judiciário. B, legislativo e executivo. C, judiciário e executivo. D, legislativo e administrativo. Quais são os poderes do município, pessoal? Digamos que você ficou em dúvida quanto aos poderes do município. Você vem aqui na parte final da nossa pochila. Nós queremos a questão de número 5, o artigo 18 da Lei Orgânica Municipal vai responder a nossa questão, pessoal. O artigo 18 diz, os poderes legislativo e executivo, municipais, independentes e harmônicos entre si, constituem o governo municipal. Olha só. pessoal pessoal, pessoal. Um artigo bem pequeno, bem simples, bem objetivo. Isso aqui já caiu muitas vezes. Os poderes quais são? Legislativo e executivo. Nosso gabarito na letra B de bola, pessoal. São os poderes municipais. A A dizia legislativo e judiciário. Nós não temos o poder judiciário no âmbito municipal. A C, judiciário e executivo. Judiciário, como eu falei, não temos. D, legislativo e administrativo. A nossa lei não menciona o poder administrativo, pessoal. Questão 5, gabarito na letra B de bola. Vamos verificar. Questão 5, gabarito B de bola. Quais são os poderes do município, poderes do município, poder legislativo e executivo. E outro detalhe. São poderes independentes e harmônicos entre si, pessoal. Isso aqui também é cobrado. Vamos pegar a questão de número 6 da nossa apostila, que diz. O poder, temos aqui uma lacuna, é exercido pela Câmara Municipal, composta para cada legislatura, entre cidadãos maiores de 18 anos, no exercício dos direitos políticos, pelo voto direto e secreto. Marque a alternativa que preenche corretamente a lacuna acima. Olha só, pessoal, novamente sobre os poderes municipais, só que agora a questão quer que a descubra qual poder é exercido pela Câmara Municipal. Isso aqui já foi cobrado em questão, pessoal. É o judiciário? É o executivo? É o legislativo ou é o administrativo? Vamos voltar aqui para a nossa parte do gabarito com comentários. Queremos a questão 6, que diz, no artigo 19 da lei orgânica municipal. O poder legislativo é exercido pela Câmara Municipal. O poder legislativo é exercido pela Câmara Municipal, composta para cada legislatura, entre cidadãos maiores de 18 anos, no exercício dos direitos políticos, pelo voto direto e secreto. Achamos o nosso gabarito, pessoal. O poder legislativo é exercido pela Câmara Municipal. Vamos voltar para a questão. Onde que nós temos aqui? Poder legislativo. Na letra C de casa, poder legislativo é exercido pela Câmara Municipal, pessoal. A, de judiciário? Incorreto. B, executivo? Incorreto. O executivo quem exerce é a prefeitura. D, poder administrativo? Também não. Questão 6, gabarito na letra C. Questão 6, ficamos com o gabarito na letra C de casa. Isso aqui, pessoal, cai em prova. E essa nossa apostila é composta dos temas que mais caem em concursos municipais. Então, se você quer acelerar o seu aprendizado sobre a lei orgânica municipal e sobre o estatuto dos servidores e descobrir aquilo que mais cai, é uma ótima apostila, um ótimo material para isso, pessoal. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também nos comentários. Logo, logo a gente retorna. Até mais.